Fala pessoal, tudo bem com vocês? Troca nas laterais do timão, mais uma saída na defesa e o Coutinho pediu liberação do Aston Villa. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tem reforço na área, Matheus Bidu ou só Matheus para o Corinthians, que publicou nas redes sociais lá. Novo reforço, Matheus. O nome do cara é Matheus Bidu. Talvez o Corinthians queira abrir mão do apelido, não sei se é o próprio jogador, a gente vai saber isso na sua apresentação. Mas vai voltar aquela velha história do Gustavo Mosquito que não quer ser chamado de Mosquito, lá vai o Mosquito. Matheus Bidu que não quer ser chamado de Matheus Bidu, mas é o Bidu. Enfim, quem vai decidir é o cara, mas o Corinthians já anunciou como Matheus, lateral esquerdo, 23 anos, que pertencia ou pertence boa parte ainda ao Guarani, mas na verdade não pertence mais, porque os direitos federativos também foram adquiridos pelo Corinthians, inclusive até o fim de 2025. Três temporadas, só que o Corinthians obteve 20% dele. Ele jogou a última temporada pelo Cruzeiro, foi campeão brasileiro da Série B, teve destaque lá, lateral ofensivo e vai substituir o Lucas Piton que foi para o Vasco, que eu já explico mais sobre isso. Mas vamos lá, ainda sobre o Bidu. O Corinthians, como sempre faz, até um beijo para o Vessoni, o Rodrigo Vessoni é um, digamos assim, um mártir na internet, cobrando que a diretoria seja mais transparente em alguns casos, lá do portal Meu Timão, porque o Corinthians não divulga os valores das transações e tudo mais, os maiores detalhes e o torcedor fica sem saber. Então, vamos lá, o GE apurou que o Corinthians adquiriu esses 20% do Guarani, entre um milhão e meio e dois milhões de reais, para poder obter o jogador, e aí firmar um contrato de três temporadas. Mas, ao final dessa temporada de 2023, dependendo de metas estabelecidas, gols, números, assistências, aquela coisa toda, o Corinthians compra outros 50% por mais cinco milhões de reais. Então, ao final do ano que vem, o Corinthians pode ter adquirido 70% do jogador por sete milhões de reais. É pela idade, ele é um jogador promissor e tudo mais, valor até interessante para um lateral, mas com uma capacidade de revenda, mas, repito, dependendo de como ele for. É quase um modelo de produtividade para você adquirir uma porcentagem maior. E aí sim, o Corinthians vai ter 70% ao final do próximo ano, se tudo der certo, se ele for bem. Ele vai disputar posição com o Fábio Santos, a gente sabe que o Fábio Santos não joga todos os jogos, então ele vai ter muitas oportunidades, o Matheus Bidu. Ele substitui o Lucas Piton, que, vamos combinar, surgiu muito bem no Corinthians, mas nunca foi uma unanimidade. Chegou a jogar de ponta em alguns momentos, defensivamente deixava a desejar, mas um menino interessante no aspecto ofensivo, tanto que era escalado muitas vezes de ponta. Enfim, e o Piton foi vendido ao Vasco da Gama, que fechou com o Piton por quatro temporadas, até o fim de 2026, com 60% dos direitos adquiridos. De novo, o Corinthians não divulgou os valores, mas vamos lá. 16 milhões de reais o Vasco pagou para ter esses 60%. Achei um baita negócio, viu? Porque, além do mais, o Corinthians ainda fica com 40%. É um dos poucos jogadores que o Corinthians tem 100% de todo jogador, ou seja, a totalidade da fatia. Então, vendeu 60% por 16 milhões de reais e ainda ficou com 40% por uma futura venda. O Piton tem só 22 anos, então, dependendo do que acontecer, é um jogador que pode ainda ser vendido e ainda render mais um valor para o clube. Agora, tem uma coisa que está me preocupando no Corinthians, que é a questão da defesa. Porque o Robert Renan, vocês sabem, já está lá na Rússia fazendo o exame no Zenit e tudo mais, vai agora na compra pelo Yuri Alberto. E tinha que fazer mesmo o negócio, está tudo certo, você tem que adquirir o Yuri, que tem 21 anos, é centroavante, custa caro, papapá. Vai mandar agora o Robert Renan e o Duque Herói só lá na metade do ano. Só que o Raul Gustavo, que estava sendo negociado com o Cruzeiro, agora está sendo repassado ao Bahia, por empréstimo, por opção do Bahia, para depois já ser adquirido de forma definitiva. É o acordo que o Corinthians e o Bahia estão fazendo. O Bahia, vocês sabem, virou SAF, foi adquirido pelo Grupo City, com 90% do clube, com uma promessa de R$1 bilhão em investimentos, metade desse valor em contratações, está contratando bastante. Vou fazer um vídeo aqui, mais além aí, nos próximos dias, sobre o Bahia e de que maneira o Bahia pode chegar forte nessa próxima temporada. É que tem muitos assuntos aí, não está dando tempo. Mas o Bahia merece uma atenção, porque, enfim, a torcida fantástica subiu da B para A, tendência que permaneça mais tempo e vai ter um grande investimento. E aí está adquirindo o Raul Gustavo, que vocês sabem, tem 23 anos, já está lá fazendo exames, inclusive, e teve problemas no Corinthians. Outro jogador que era muito promissor, mas que ficou marcado por algumas falhas defensivas. Eu acho que ele pode ser lapidado ainda e ainda pode ser um jogador de futuro. Então, acho que o Bahia fez uma boa contratação. E o Corinthians, ao mesmo tempo, talvez precisasse se desfazer de um jogador que até acabou perdendo espaço. Só que o que me preocupa, ele perdeu espaço para o Robert Renan, que também saiu. Então, nesse momento, o Corinthians tem o Balbuena, que está acertando aí uma prorrogação ou uma aquisição, porque ele tem contrato até o meio do ano de empréstimo só. O Gil, o Bruno Mendes e o Caetano. Só. Então, assim, o Corinthians acho que vai ter que ir no mercado buscar mais um zagueiro ou tentar promover alguém da base, porque numericamente pode ter dificuldades ao longo da temporada. E isso está me preocupando nessa questão de montagem de elenco do time. Não sei vocês, podem comentar aqui. E sobre o Coutinho, gente, uma notícia do Goal.com, mais ou menos indo ao encontro do que a gente já tinha, de que o Coutinho, o Felipe Coutinho, agora formalmente pediu a liberação do Aston Villa para jogar no futebol brasileiro. O Vasco corre por trás, porque o Vasco também está com um investimento forte. Ele tem uma identificação com o Vasco da Gama, a torcida é louca pelo Coutinho, quer o seu retorno, acho que seria uma condição até natural quando ele voltasse ao Brasil. Não sei se o Vasco teria condições de pagar aquilo que ele quer. Ou que ele gostaria, mesmo abrindo mão de valores. E acho que o Vasco talvez até tivesse, por conta desse aporte da SAF. O Douglas Luiz, ex-jogador do Vasco, jogador do Aston Villa, postou recentemente uma foto com os dois, batendo bola, dizendo, Vascão, logo, logo a gente volta. Ou seja, existe provavelmente um interesse. Mas o Corinthians tem um grande trunfo, que é o Kia de Orabichan, empresário do jogador, velho conhecido do Timão, já fez negócios com o Corinthians desde a MSI lá em 2005, trouxe o William, ajudou a trazer o William no ano passado. Ah, mas o William não deu certo e tal, mas, pô, era um negócio muito difícil, gente. O cara estava no Arsenal, abriu mão de um grande valor e voltou para o futebol brasileiro para defender as cores do Corinthians, que, claro, tinha uma identificação, cria do terrão, aquela coisa toda. Mas a informação é que o Kia quer que o Coutinho jogue no Corinthians. O Coutinho quer voltar para o Brasil. O Coutinho aceitou jogar no Corinthians. A questão é, como eu já expliquei para vocês, que o Aston Villa não vai liberar tão facilmente. Mesmo que o jogador não queira. Já falei para vocês que a vontade do jogador é meio caminho andado. Tá, isso ajuda bastante. Mas o Aston Villa quer recuperar os 20 milhões de euros que pagou do Barcelona. O Corinthians não vai pagar isso. Então, beleza. Pode ser que ele rescinda o contrato? Tá, pode ser. Mas, será que vai ser interessante para o clube rescindir o contrato? Às vezes é, né? Porque o cara está lá na reserva, não está jogando, não está afim de jogar. Mas e o valor que os caras investiram? Se eles resolverem... Não, tudo bem, beleza. Ó, a gente tem alguns acordos a receber, você abre mão do valor que você tinha a receber, o clube, às vezes, economiza no contrato, né? Por exemplo, você tem mais dois anos de contrato, você tem lá quatro milhões de reais para receber por mês nesses dois anos de contrato, pô, uma baita economia, né? Uns 40 milhões aí. Mais até, né? 80 milhões. Enfim, de reais, né? O clube economizando isso, às vezes dá, mas não é uma tendência, tá? E para liberar por empréstimo, aí tem que costurar uma, digamos assim, uma flexibilização do jogador em relação ao salário. Isso ele está ciente, tá? Isso ele está ciente. O empresário também vai fazer parte do modelo de negócio. O grande barato é que vai começar a janela, o Aston Villa vai querer ver se vende ele por um valor próximo de 20 milhões de euros, e se acontecer um interessado, se tiver um interessado, o Aston Villa vai vender. Se não tiver, bom, aí sim o Corinthians fica mais próximo. Mas a notícia é que oficialmente, formalmente, ele pediu a liberação para jogar no futebol brasileiro. Então ele já está forçando uma saída, o que deixa ele mais próximo, né? De voltar para o Brasil, talvez mais próximo do Corinthians. Muitas informações, né? Esse momento de mercado da bola, né? A coisa gira pra caramba, mas a gente está louco para ver a bola rolar. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima com mais notícias. Tchau!